A pobreza crescente, especialmente na América Central, junto com a criminalidade em escalada, os problemas climáticos estão levando milhares de imigrantes centro-americanos e sul-americanos e caribenhos a tentar entrar nos Estados Unidos. E para isso eles tentam atravessar o México de sua norte até chegar à fronteira americana. Quer dizer, eles passam pela Guatemala, tentam entrar no México, tentam depois atravessar o México inteiro, uma longa travessia, e aí depois o último desafio é tentar entrar dentro do território americano. Mas desde o início deste ano, devido aos acordos que o presidente mexicano, que estamos falando agora há pouco, o López Obrador, fez na época com o então presidente americano Donald Trump, as autoridades mexicanas se encarregam de deter esses imigrantes. Boa parte deles, desde o início deste ano, a polícia e o exército mexicano detiveram 89% a mais de imigrantes em comparação com o mesmo período do ano passado. E no início desta semana, uma nova caravana de imigrantes centro-americanos, com um contingente venezuelano também grande, partiu desde o sul do México rumo ao norte. Coincidentemente, coincide com a Cúlpura das Américas, e é uma tentativa de chamar a atenção mundial. O cenário na região é muito preocupante. A CEPAL, a Comissão Econômica da América Latina, disse que a pobreza atingirá 33% das pessoas na América Latina neste ano. Isso implica um aumento de 1,6% em comparação com o ano passado. E a pobreza extrema também aumenta 1,1%, aí chegando a 14,9%, isso até dezembro. Quer dizer, a região foi abalada pela pandemia, mas ela já andava mal das pernas nos anos, dois anos prévios. Esfriamento da economia latino-americana em 2019, a pandemia 2020, 2021, e agora a guerra de Putin, gerando mais problemas adicionais no mundo inteiro, com impacto muito forte na América Latina, especialmente em algo que já vinha desde 2019, e foi se acentuando, que a gente está vendo no Brasil também, que é a inflação. Então, por isso, segundo a CEPAL, a perspectiva é que o crescimento da economia na América Latina nos próximos dois ou três anos será pequeno. E atualmente, 86,4 milhões de pessoas estão em estado de insegurança alimentícia em toda a América Latina. Mas devido à crise, se somaria a esses 86, quase 87 milhões, outros 7,8 milhões de pessoas que estão em risco de ficar em insegurança alimentícia neste ano.